Vamos lá, e algumas informações aqui básicas também sobre a questão de como você abrir arquivos dentro do seu SketchUp. Se você tiver seu íconezinho aqui embaixo, você simplesmente dá um duplo clique, abre aqui o SketchUp. Se você desabilitou aquela janelinha, ela não vai aparecer inicialmente, vai direto abrir aqui o SketchUp. E se você tiver com o SketchUp aberto e você deseja abrir um novo arquivo, porém manter, por exemplo, eu tenho esse arquivo daqui, estou mexendo nele, e agora eu quero abrir um novo arquivo. Se eu simplesmente vir aqui em arquivo novo, ele vai fechar esse e vai abrir um novo arquivo, mas eu quero manter esse aberto. Então como é que eu faço? Eu clico com o botão direito do mouse aqui em cima desse ícone, você vai ver que vai ter relação dos últimos modelos que você utilizou, e aí você clica aqui nesse SketchUp. Quando você faz isso no Windows, o que vai acontecer? Ele vai abrir agora um novo arquivo, zerado, sem nada, e vai manter o arquivo que você estava aqui. Porque se eu simplesmente abrir esse arquivo daqui, vir aqui em arquivo novo, ele vai perguntar se eu quero salvar, eu vou botar não, e ele vai abrir um novo arquivo dentro daquela modelagem que você estava anteriormente. Então às vezes você não quer necessariamente, isso aqui é literalmente de dois, três arquivos abertos, e você pode fazer isso clicando aqui e abrindo um arquivo zerado, clicando no botão direito aqui e selecionando o SketchUp, tá bom? Tirando isso, para você salvar o seu arquivo, você pode apertar Ctrl S, que você vai salvar aqui o seu arquivo, ou então você vem em arquivo salvar, e aí ele vai salvar, ou então arquivo salvar como, tá? Se você apertar salvar, toda a movimentação que você fizer, ele vai salvar em cima do arquivo que você já está mexendo, se você botar aqui salvar como, ele vai salvar como um novo arquivo, você vai ter dois arquivos diferentes, tá bom? É a configuração padrão de qualquer modelagem 3D que você for fazer, tá? A diferença entre salvar, salvar como, e abrir um novo arquivo. Basicamente são essas informações que eu queria passar para você agora, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau!